Alho, chapéu de couro, linhaça, sabugueira, alecrim, gengibre, sete sangrias, todas essas são plantas medicinais utilizadas para pressão alta. Mas se você clicou aqui nesse vídeo para aprender a fazer chá, extrato, etc, eu não vou te enganar não, viu? Esse vídeo não é para você. O que eu vou falar aqui é se essas plantas fazem mal ou bem. Ficou curioso? Eu sou o Dr. Eduardo Belizares, sou médico cardiologista e intensivista e hoje nós vamos falar, conversar aqui sobre 10 remédios caseiros, 10 plantas medicinais para o tratamento da pressão alta e descobrir se elas funcionam ou não funcionam. Vamos saber o que as pesquisas dizem sobre isso. Sem enrolação, vamos logo conversar sobre a primeira dessas plantas medicinais aí, desses remédios caseiros utilizados para o tratamento da pressão alta. Importante dizer que eu vou mencioná-los aqui de forma aleatória e não por ordem de importância, aquela que tem mais efeito. Procurei organizar aqui de uma forma que facilite o seu entendimento. A primeira planta medicinal é a linhaça. Isso mesmo, linhaça. É uma erva que, segundo a crença, se originou até no Egito. Já tem muito tempo isso daí. A linhaça e seu óleo são ricos em ácido alfa-linoleico. Esse é um ácido graxo essencial que pode ser benéfico para várias doenças cardíacas. O ácido alfa-linoleico pertence a um grupo de substâncias chamadas de ácidos graxos ômega 3. Isso mesmo, ômega 3. Vários estudos sugerem aí que as dietas ricas em ácidos graxos ômega 3 reduzem significativamente a pressão arterial. Esse estudo aqui, por exemplo, foi realizado em ratos e demonstrou que o concentrado de linhaça foi capaz de reduzir a pressão arterial e melhorar o perfil lipídico. Esse outro estudo aqui foi muito bem desenhado, publicado numa revista da American Heart, a Sociedade Americana de Cardiologia, né? Uma revista só sobre hipertensão com um estudo realizado em pacientes hipertensos que demonstrou que a linhaça, através da ação desse ácido alfa-linoleico, foi capaz de reduzir a pressão arterial e reduziu tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica. Reduziu a sistólica em 10 milímetros e a diastólica em 7 milímetros de mercúrio. O que nós popularmente chamamos ali de 12 por 8, na verdade, pessoal, significa 120 por 80, onde o 120 é a pressão sistólica, que é o valor mais alto aí nessa medida, e o 80, o valor mais baixo dessa medida, nós chamamos de pressão diastólica. Então a linhaça se mostrou eficaz em reduzir um pouco a pressão sistólica e um pouquinho a pressão diastólica. A segunda planta medicinal que nós vamos falar aqui é o alecrim. O alecrim é uma pequena planta que possui um cheiro forte aí. Essa é uma daquelas plantas medicinais que é muito utilizada na medicina popular, tanto por via tópica quanto por via oral, para diferentes problemas de saúde. Dentre eles, a pressão alta, claro. Os efeitos antipertensivos demonstrados ali no alecrim estão ligados ao seu efeito diurético, a capacidade de aumentar a diurese. Isso sim, capacidade de urinar e assim baixar a pressão. Também tem efeito ali em inibir a ECA. ECA? O que é ECA, doutor Belisar? Agora o senhor me enrolou aqui. ECA é a enzima conversora da angiotensina. E para não virar aula isso daqui, eu posso dizer brevemente que é uma enzima responsável por aumentar o tônus dos vasos no nosso corpo aí, bem como reter sódio e água e, consequentemente, manter os níveis normais ali da pressão. E para o paciente que é hipertensa, é um dos mecanismos que colabora por descontrolar essa pressão aí, por fazer a pressão ficar mais alta. Esse mecanismo é tão importante, tão importante que para você ter uma ideia, boa parte dos medicamentos antipertensivos que atuam aqui para controlar a pressão arterial, são medicamentos que vão interferir na ECA. Medicamentos como captopril, enalapril, ramipril, esses são todos medicamentos de uma classe específica, chamada inibidores da ECA, que atuam inibindo a ECA. Portanto, o alecrim estaria ligado a essa inibição da ECA ali. Através de ácidos, compostos fenólicos, um bem conhecido aí nosso é o resveratrol. Resveratrol, acho que eu já ouvi falar nisso também, doutor Belisario. Isso mesmo, resveratrol é o principal polifenol presente no vinho, por exemplo. E os potenciais benefícios ali do vinho estariam ligados a esse efeito antioxidante do resveratrol, que está presente no alecrim. Mas isso aí é outra história, falar de vinho. Eu não vou falar de vinho hoje aqui. Se vocês quiserem que eu fale sobre vinho, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico, só falando aí sobre os prós e contras aí do uso do vinho. Já aproveita, já deixa seu like aqui para saber se eu estou indo no caminho certo fazendo esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de conteúdo para vocês. Portanto, voltando para o alecrim, o alecrim demonstrou esses benefícios entre inibir a ECA e ter um efeito diurético, esses dois benefícios ali, atuando no controle da pressão arterial. Sabe outra planta que demonstrou ter efeitos diuréticos aí também? Foi a nossa terceira planta medicinal aqui, o sabugueiro. O sabugueiro, numa avaliação farmacológica realizada com ele aí, demonstrou que o extrato acuoso do sabugueiro foi capaz de promover um aumento significativo do fluxo urinário em ratos, consequentemente, há um aumento da excreção de sais aí, como o sódio, como o potássio, e é um importante efeito ali para controlar a pressão arterial. É importante ressaltar sempre que tudo que estamos discutindo aqui nesse vídeo é baseado na literatura médica, em trabalhos científicos, considerando algumas revisões científicas, inclusive. A revisão acaba tendo um peso maior ali, porque costuma reunir vários trabalhos sobre um determinado assunto, tentando elucidar ou tentando reunir tudo que se tem sobre esse assunto, tá bom? É muito importante falar sobre isso. Vamos para a nossa quarta planta medicinal, que é o manjericão. O manjericão tem sido usado na medicina tradicional chinesa para o tratamento de várias doenças cardiovasculares, inclusive para a pressão alta, para condições aí como a hipertensão arterial. É uma erva conhecida por ser rica em eugenol. O eugenol é um óleo essencial, está presente no manjericão. E lembra da eca lá, que eu acabei de falar aqui? Pois é, o manjericão pode ter propriedades inibidoras da eca também, que estão associadas aí aos benefícios anti-hipertensivos do manjericão. Porém, esse efeito anti-hipertensivo é muito breve. Tem alguns estudos dizendo que, inclusive, dois minutos depois, esse efeito anti-hipertensivo já passou. A nossa quinta planta medicinal é a sete sangrias. Fala até um jogo ali de nomes, né? Pô, vou estabilizar, porque você não deixou para falar para ser a sétima. Não, ela é conhecida como sete sangrias. É outra planta que também é amplamente utilizada na medicina tradicional, na medicina popular aí, como um remédio caseiro, na forma de chá, xarope, extrato alcoólico, até como compressa é utilizada a sete sangrias. Usando todas as partes ali da planta para preparar essas substâncias, para preparar essas emulsões aí. Alguns estudos realizados em camundongos, utilizando o extrato dessa planta, da sete sangrias, demonstrou que ela teria um efeito hipotensor. Como seria esse efeito hipotensor, então? As folhas da sete sangrias demonstraram, em vitro, lá no laboratório, em teste de laboratório, a inibição da ECA e, portanto, um efeito em baixar a pressão arterial. Vamos para a nossa sexta planta medicinal, chapéu de couro. Chapéu de couro é outra planta medicinal aí, que é muito utilizada no Brasil para o tratamento de várias enfermidades. Seu efeito na redução da pressão alta, da pressão arterial, foi estudado em animais e se deve à sua ação como diurético e como vasodilatador. Inclusive, tem um trabalho aí, assim, tem um peso maior, que foi feito em camundongos, mas é um trabalho com o grupo da Fiocruz, né, que demonstrou que o tratamento crônico, ou seja, de longo prazo, vai estimular ali receptores colinérgicos muscarímicos e liberação de óxido nítrico. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o óxido nítrico. Que, através desses mecanismos, a planta medicinal, conhecida como chapéu de couro, teria efeitos antipertensivos agudos semelhantes aos efeitos causados por alguns medicamentos, pelos medicamentos de referência aí. A sétima planta medicinal é a passiflora. Passiflora, passiflora, passiflora do tubalizado. Passiflora e não o maracujá? Isso mesmo. O maracujá é o fruto produzido pelas plantas do gênero passiflora. E que nós sabemos que essa planta pode ser utilizada aí no tratamento da pressão alta? Pode sim. Foi avaliado os efeitos de extratos de folhas, das cascas e das flores do maracujá. Esse estudo aqui, por exemplo, feito em ratos, demonstrou que a administração oral foi capaz de reduzir parâmetros hemodinâmicos, como os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Outros estudos demonstraram que o maracujá é composto principalmente por flavanoides, e o seu mecanismo de ação consiste na redução da pressão arterial devido à sua ação vasodilatadora ali. Oitava planta medicinal, nós vamos falar agora do gengibre. O gengibre parece ter propriedades antipertensivas também, com estudos que foram feitos utilizando o gengibre para o tratamento da pressão arterial. Teve estudo que demonstrou uma redução média de 6 milímetros na pressão arterial sistólica e 2 milímetros na pressão arterial diastólica, feito com pessoas acima de 50 anos e que tomaram o gengibre por mais de 8 semanas. Algumas pesquisas acreditam ali que o gengibre também tem o efeito de inibir a ECA, o que por sua vez, vocês já sabem, vocês já aprenderam aqui, aliviam aí e ajudam a controlar os sintomas da pressão arterial, reduzem a pressão arterial. Nona planta medicinal, é muito conhecida em nosso dia a dia, e por isso, acabaram me perguntando, eu resolvi colocar aqui também a salsa. A salsa é um vegetal aromático popular, faz parte da dieta diária, da alimentação, em todo o mundo aí, é uma erva amplamente consumida como tempero, né? Por ser esse agente aromatizante ali, usado para melhorar o sabor de muitos alimentos aí. E nós temos estudos experimentais que puderam testar os efeitos antipertensivos em ratos, que demonstraram um efeito hipotensor sobre a pressão arterial sistólica e sobre a pressão arterial diastólica. Mas eu acho que todo mundo que clicou nesse vídeo aqui, clicou para ouvir falar dessa planta medicinal, desse remédio caseiro aqui, que é muito querido, muito admirado, falado aí por todos, já faz parte da cultura popular, né? Já adivinharam de quem eu estou falando, né? Isso mesmo, nosso querido alho. Isso, chegou a vez do alho agora, essa erva bulbosa, de cheiro forte, tão característico aí, utilizado todos os dias também para preparar alimentos. E será que o alho é capaz realmente de baixar a pressão arterial? Tem ensaios clínicos, não clínicos, estudos realizados em laboratórios, estudos em animais, estudos com seres humanos, né? Feitos com alho que demonstraram sua ação antipertensiva. Então, sim, ele pode baixar a pressão. Esses estudos sugerem que o alho tem um efeito significativo na diminuição da pressão arterial, tá? Tanto a pressão sistólica, o valor mais alto lá, quanto a pressão diastólica, o valor mais baixo, como vocês aprenderam aqui. O que pode ser parcialmente mediado pela redução da atividade da ECA, nossa famosa ECA aqui, e pelo aumento da produção de óxido nítrico, que tem um efeito vasodilatador. Alguns estudos demonstraram, inclusive, que os suplementos de alho podem ajudar a reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão. Se, em média, consumir 300 miligramas de alho seco, né? Extrato de alho seco por dia, teve a capacidade, nesses estudos, de reduzir a pressão 7 milímetros na pressão arterial sistólica, 5 milímetros na pressão arterial diastólica. Eu gostaria de ressaltar pra vocês que muitos dos estudos, dos resultados que nós comentamos aqui, eles avaliaram o efeito dessas plantas em estudos experimentais, estudos de laboratório, experimentos realizados com ratos. E mesmo nesses estudos, tem um ponto importante. Os testes toxicológicos, ou seja, a parte do estudo que verifica a toxicidade da planta medicinal, eles geralmente são pobres ou simplesmente não existem. E vocês sabem aí muito bem que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Isso é tão importante que existe uma nota muito pequena na nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando sobre esse assunto. Eles falam muito brevemente sobre o assunto, quando falam de chá, quando falam de suplementos, e apenas dizem que eles não demonstraram uma redução significativa sobre a pressão arterial. Que os resultados foram heterogêneos e foram muito discretos em controlar a pressão arterial. Mas, na verdade, nós não podemos dizer que não funciona. O que falta para muitas dessas plantas são evidências melhores de que funciona de verdade. Testes feitos em seres humanos, com várias populações diferentes, para descobrir a dose adequada, para que possamos orientar isso com segurança. Eu tubelizaria até lá. O que eu faço? Se eu tomo ou não tomo meu remédio caseiro? Eu tomo ou não tomo minha planta medicinal e meu chá para pressão alta? Tem duas coisas muito importantes aqui. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar em seus grupos de WhatsApp, para que possamos ajudar mais pessoas a cuidar melhor da sua saúde com informação de qualidade. Primeira coisa importante, não esqueça de todo o resto, de todas as outras medidas não farmacológicas para controlar a pressão. Alimentação saudável, reduzir a quantidade de sal, não fumar, evitar o excesso do consumo de bebidas alcoólicas, vencer o sedentarismo. Não adianta tomar chá e não realizar nenhuma dessas medidas aí de mudança do estilo de vida, né? A segunda, caso você esteja usando alguma planta medicinal, seja um extrato, um chá, um óleo essencial, informe seu médico. Esse, por exemplo, é um estudo recente que deixou claro que a importância aí da atenção farmacêutica, do farmacêutico no uso dessas plantas medicinais para pacientes que são portadores de hipertensão arterial. E pergunte, doutor, doutor, essa planta aqui, esse chá que eu estou tomando, vai interagir com os medicamentos que eu tomo para a pressão? Formar seu médico é importantíssimo, não deixa ele no escuro, viu? Já vem paciente indo parar na UTI por conta disso, tá? E o que ajudou ali a fazer o diagnóstico foi quando a família apareceu depois com os compostos, os suplementos que essa pessoa tomava. Naqueles estudos sobre o alho, inclusive, muitos autores foram enfáticos em ressaltar que o alho é indicado como um complemento à medicação antipertensiva, ao invés de tomar o alho sozinho. E que tomar o alho sozinho parece não ter os mesmos benefícios quando é tomado junto com a medicação. Teve outros, inclusive, que alertaram aí para uma potencial interação entre o alho e os medicamentos inibidores da ECA, que vocês aprenderam aqui. O Capitopril, o Enalapril, o Naprix, o Rampril, esses medicamentos dessa classe, eles concluíram que o efeito hipotensivo desse medicamento pode ser potencializado quando há uso com o comitante do alho com esses medicamentos. Isso pode ser bom ou ruim, né? Pois pode auxiliar no tratamento ou pode provocar pressão baixa demais, queda de pressão demais, já que cada organismo reage de uma forma. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre pressão baixa, já vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conferir depois. No final daquele trabalho lá sobre atenção farmacêutica, os autores, em suas considerações sonais, apontam que as plantas medicinais, quando utilizadas de maneira adequada, podem contribuir no tratamento da pressão arterial. Portanto, a recomendação é, se for utilizar, use com sabedoria e com o conhecimento do seu médico, do médico que lhe acompanha aí. E em nenhuma hipótese, abandone o seu tratamento da farmácia, seus medicamentos que você toma, sem a orientação médica. Ficou faltando alguma planta medicinal, alguma planta medicinal, algum remédio caseiro aqui nessa lista? Já deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante comentários aí, pedindo novas plantas aí, eu já passo a parte 2 desse vídeo aqui, falando sobre todas as evidências científicas, sobre tudo que a gente conhece sobre essas plantas aí. Eu sou o Dr. Eduardo Belisari, sou médico cardiologista e intensivista. Se você gostou desse vídeo, já clica aí no curtir, já deixa o seu like, para que possamos levar esse conteúdo para mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal.